Uma pergunta, você está preparado para o envelhecimento? Na reportagem de Hugo Vegas nós vamos ver que a terceira idade não representa o fim da vida, gente, pelo contrário, e sim oportunidade, uma grande oportunidade, muitas vezes até por um recomeço. Orgulhosa, Dona Joana mostra a foto da formatura na Universidade da Terceira Idade, aos 67 anos. Hoje, dois anos depois, nem pensa em parar. A preocupação com a chegada da velhice ficou para trás. Antes eu me preocupava, tinha um receio de ficar sozinha, sem ter alguém do meu lado, que eu siga a tontura, cada qual no seu lugar. De acordo com o IBGE, a população com 65 anos ou mais cresceu 26% entre 2012 e 2018. Hoje, representam 10,5% do total de brasileiros. De acordo com especialistas, os hábitos que cultivamos durante a vida são responsáveis por 70% do que vamos colher durante a velhice. Os outros 30% são genéticos. E todo esse processo começa aos 28 anos. Mas será que estamos nos preparando para envelhecer bem? Esta médica afirma que ainda não o suficiente. Estamos começando a nos preparar, né? Podemos melhorar nesse processo de iniciar os cuidados de uma forma mais precoce, né? Nesse processo de combater o envelhecimento. Mas hoje a preocupação e os cuidados, eles estão começando a ficar mais efetivos. Segundo ela, a medicina tem avançado muito e cada vez mais homens e mulheres têm procurado ajuda. Todos os tratamentos estéticos evoluíram muito. Hoje existe um leque, uma gama bem grande de procedimentos que são feitos com segurança, com qualidade, né? Estão mais acessíveis aos pacientes. E para quem já chegou lá, o significado é um só. Agora que eu sou feliz com 69 anos. Antes eu não era feliz, agora eu sou feliz com 69 anos e com a UNIT. Sou feliz mesmo. Sou uma mulher realizada. Aqui no estúdio a gente continua falando sobre o tema. Eu recebo aqui com prazer no estúdio da TV Difusora a médica professora Jacira Serra, a geriatra que está conosco nesta manhã. Doutora, obrigado pela presença aqui na TV Difusora. Eu que agradeço. Obrigada. Vamos falar sobre o tema, porque essa brincadeira, né? Está todo mundo postando essa foto aí. As fotos já, digamos assim, um aplicativo que faz com que as pessoas fiquem um pouco mais velhas. Mas aí acho que vale essa pergunta, né? Será que a gente de fato está preparado para isso? Na reportagem a gente viu que a partir dos 29, 30 anos, uma certa preocupação das pessoas quanto a essa questão. Mas tem gente que só deixa para se preocupar com isso depois dos 60 e olhe lá, né? É, eu achei muito interessante essa ideia do aplicativo, porque a maioria das pessoas não pensa em envelhecer, né? Não querem pensar. E eu digo, ah, e agora com o aplicativo as pessoas estão se preocupando? E engraçado que o aplicativo está mexendo só com a parte estética, né? E essa nossa preocupação tem que ser bem além dessa parte estética, né? Então nós temos que nos preocupar com os nossos órgãos, né? Como é que nós estamos nos preparando para envelhecer? Será que estamos olhando nossa pressão? Se estamos com diabetes, com colesterol aumentado, com osteoporose, não é? Então essa é a preocupação. Mas de qualquer jeito o aplicativo já está ajudando as pessoas em pensarem em como vai fazer para envelhecer. E aí como tu disseste, né? A gente tem que pensar nisso bem antes. São vários aspectos, doutora. Econômico, físico, emocional, enfim. O que a senhora dizia para quem está nos assistindo nesse momento em todo o estado sobre quando deve começar essa preocupação? Desde o intraútero, né? A gente biologicamente envelhece diariamente, né? Então essa nossa preocupação, você vê que hoje os pediatras já têm todo um trabalho com sal, com açúcar, com travesseiro. Então já pensando não só nessa crença, essa crença o que vai ser amanhã. E como tu disseste, o econômico, né? Como é que a gente vai fazer para viver depois? O psicológico. Veja o que a senhora da Unite falou. Eu sou feliz agora porque todo mundo casou. Será que a gente se prepara para isso? Para a saída dos filhos do lar? A própria aposentadoria, né? É um tema que está em alta aí falando da previdência. O que a gente tem que discutir muito sobre isso. Nós temos condição de poupar com o dinheiro que a gente recebe para a nossa aposentadoria? O que adianta a gente dizer que em 2050 nós teremos 64 milhões de pessoas idosas? Será que nós vamos ter condição de arcar com essas pessoas todas e nós mesmos? Então eu acho que o aplicativo, pelo menos, se não for uma brincadeira, mas as pessoas começarem a pensar como eu vou ser no meu envelhecimento, já vai ajudar um pouco, né? A gente tem alguns números, alguns dados aqui que chamam a atenção em relação ao envelhecimento da população. A gente tem de um lado, vamos mostrar os números da cartela? A gente tem de um lado o crescimento, o avanço da medicina nessa direção. A gente tem, olha só, esse quadro. Fica bem claro, aí em seis anos, parcela de idosos da população aumenta e fatia de jovens diminui. Olha a diferença lá, gente, significativa do IBGE. Hoje, em 2018, a participação ali de 18,6 de 0 a 13 anos e já a diferença de idosos de 65 anos ou mais, 20,9%. E a tendência disso aí é crescer e aumentar mais ainda, né? E aí, doutora... É o que era uma pirâmide populacional, o que era uma pirâmide, hoje está virando um cilindro, né? Você cada dia... Olha aí nós idosos. Já, já, olha aí, aproveitando a brincadeira, a gente acabou embarcando nessa também e olha só. Ficou bem, parabéns, doutora. Fiquei bem velhinha, né? Que bom que eu fiquei bem velhinha e trabalhando. Os dois velhinhos da tela aí, portanto. Doutora, agora, falando sério, a questão, por exemplo, hoje é uma preocupação muito grande em relação à saúde emocional, né? E a preparar... É possível realmente já, doutora, com a questão neurológica, já ir se preparando para esse momento também? Nós falamos da aposentadoria, né? Agora, essa aposentadoria, a gente tem que se preparar também. Imagina a pessoa que a vida inteira foi professor, como eu sou, da universidade. Tem muitos pacientes meus que só deram aula, que só tiveram orientando. Aí, quando se aposenta, o que eu vou ficar fazendo em casa? Então, a gente tem que se preparar também para o emocional, fazer um curso, fazer alguma coisa diferente para que aquele... Porque, veja só, hoje você se aposenta com 60, 65 anos, com a expectativa de vida, você pode viver mais 20 anos. Você vai viver 20 anos descansando? Por isso que muitas pessoas ficam enjoadas e não querem envelhecer. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar com essa brincadeira que o aplicativo nos traz. Será que eu estou me preparando para envelhecer? Não só biológico, mas psicológico, financeiramente, culturalmente. Que velhice eu estou pensando para mim se eu não quero morrer hoje? Então, nós temos que pensar se eu não quero morrer, todos nós estamos envelhecendo, querendo ou não. Então, que velhice eu quero para mim? Eu quero essa daí que apresentou, eu continuar trabalhando até o dia que eu puder. Muito bom. Doutor, essa semana eu falava, inclusive, com um amigo sobre isso e ele dizia assim, a gente não percebe os pais da gente envelhecendo. A gente pensa que eles vão ficar o tempo inteiro com aquela idade, é impressionante isso, né? E aí, sobre essa questão do envelhecimento, é preciso que todos estejam também preparados para isso, não, doutor? Esse raciocínio se aplica, ou seja, à família? Esse dos filhos é muito engraçado, igual quando a gente tem filho pequeno. A gente não vê o nosso crescer, quando a gente chega na casa de um amigo, o teu está enorme, mas o teu também está, né? A gente também não percebe isso. E tem vários trabalhos hoje da psicologia dizendo, nós não nos preparamos para ser os pais dos nossos pais, né? Então, muitas vezes, o que sofre na demência, os cuidadores, é ver aquela pessoa que era o matriarca, o patriarca da casa, hoje precisando de cuidados. Então, todos nós, o envelhecimento é em conjunto, é na família, é na casa. Quer dizer, quando você ganha um dinheirinho, você reforma a casa, faz o quarto no segundo andar. Você esqueceu que você vai envelhecer. Como é que depois você vai subir essa escada? Então, é tudo isso, é envelhecimento desse conjunto e da nossa cidade. A gente também tem que começar a pensar, será que a nossa cidade está preparada para esse envelhecimento populacional? As repartições, os lugares que a gente vai, está em condição de nos receber? Então, a gente tem que pensar nesse envelhecimento individual e no envelhecimento coletivo como um todo. Doutora, obrigado pela participação aqui no Bonte de Amaranhão, nessa manhã de terça-feira. Obrigado mesmo pela entrevista. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. O pessoal está pedindo mais uma vez a foto dos velhinhos? Então, bota aí na tela a foto dos velhinhos. Você vai lá no nosso Instagram, nas nossas redes sociais e comenta lá o que você achou, tá bom? Fique à vontade para comentar. É isso, a gente vai ficando por aqui hoje com essa entrevista falando sobre esse tema. A ideia era exatamente essa, aproveitar a brincadeira para falar de coisa séria. De coisa séria.